Pois não, Gordão. Você citou aí, falou os 10 anos, você deu uma entrevista lá no Super Pop, falou que ainda chora muito. Você mostra ser uma mulher forte, mas diz que ainda chora muito por causa de um episódio de 10 anos atrás. Como que você faz pra superar isso aí todo dia, já que até hoje isso te machuca e te deixa magoada? Eu evito, né? Evito falar, evito ver as imagens. Só que esse mês, como completou 10 anos, eu fui obrigada a rever muitas coisas, dei muitas entrevistas sobre o assunto. Tive que fotografar com o vestido que eu não usava há mais de 5 anos. Eu guardo o vestido rosa, mas não o uso. Sim. Então, ele me remete um dia muito triste. Ele é muito simbólico pra mim. Então, eu procuro não falar. Eu tento esquecer. Mas, infelizmente, esse mês eu fui obrigada a lembrar. Desculpa, viu? Já pensei em ler o vestido e doar por uma boa causa, não? Não. Porque ele é só simbólico. Eu poderia estar usando uma calça jeans. Teria que acontecer e iria acontecer independente da roupa. E, Geisy, o bullying, eu gosto muito de bullying, todas as perguntas falam de bullying. O bullying, pelo que eu estudei, ele acontece sempre entre alguém mais forte com alguém mais fraco. Correto? E isso acontece em todo lugar que você vai, existe alguém mais fraco que o outro. Principalmente nas escolas. Tem um que zoa o outro e, hierarquicamente, tem esse que foi zoado, zoa um cara mais frágil e esse mais frágil zoando. Cadê a alimentação? Então, eu te pergunto. Você nunca fez bullying com ninguém? Você nunca zoou ninguém? Então, a questão do bullying ser com alguém mais frágil, isso é, teoricamente, eu não concordo. Quem começou o bullying comigo foi os homens. Teoricamente, eu sou mulher, eu sou sexo frágil. Só que eu não sou sexo frágil coisíssima nenhuma. Mas quem começou toda a bagunça foram os caras da sala da frente que eram de engenharia, a maioria homens. Mas, então... Faculdade ruim, né? Vamos ser honestos. Pessoal despreparado, né? Valeu. Harvard não tem. Harvard não tem. A LRGV tem. Eu sofri tanto com bullying, eu senti na pele. Foram mais de 3 mil alunos, foi a universidade inteira, o campus inteiro. Foi uma agressão emmanada, assim. Foi geral, parecia um bando de animais. Avassalador. Foi, foi terrível. Hoje, eu não suporto ver alguém passando um bullying. Eu senti na pele. Mas você tinha muitos amigos na faculdade? Tinha poucos. Só a galera da minha sala. Era o meu primeiro ano, né? Então, tinha só a galera ali da minha sala. E esses amigos, eles também fizeram a mesma coisa? Foram junto com essa manada ou não? Então, a minha sala ficou toda coada junto comigo. A gente teve que colocar cadeiras na porta, porque eles estavam tentando invadir. Eles se penduravam na sala, que era um aquário. Toda a minha turma também sofreu junto comigo aquela agressão. Eu fui protegida por todos e o meu professor me emprestou o jaleco na época. E foi quem chamou a polícia, que eu saí escoltada. Então, os meus colegas de sala, eles sofreram junto comigo. Que curso que era, Geis? Turismo. E você pensa, também é um curso que não foi, né? Que não serve para nada. Você tem que agradecer a Deus. Ainda bem que não deu certo. Então, mas aí que está. Porque aí, aí é que eu penso. Por exemplo, existem duas coisas que você pode fazer. Ser resiliente ou ser resignado. Aliás, peço para que os ouvintes procurem, não joguem no Google. Para ver a diferença, que eu não vou ficar explicando. E você que escolhe, você nesse momento. Porque o mundo é assim, o mundo é cruel. Não adianta você achar que o mundo não é cruel. Mas é meio sem noção. O mundo é cruel. Mas é meio sem noção. Mas é meio sem noção, mas acontece. Sim, o mundo é ruim. Eu ia perguntar para o Sam. O mundo não é bonzinho. O mundo não é bonzinho. Emílio, eu só queria perguntar para o Sam, que estudou em Harvard, que é uma faculdade difícil. Não existe bullying também entre eles? E o bullying é assim. Eu sou mais inteligente, eu estudei mais, eu sou mais... Não tem também? Eu fiz pós-PHD lá. A graduação tem muito mais bullying. Pós-PHD é um monte de professor lá. Você não tem esse convívio. Vem cá, Sam, o Mark Zuckerberg criou um negócio na faculdade que era bullying. Mas lá tem muito bullying, tem muito assédio sexual, tem muitos relatos de estupro em várias faculdades americanas, porque as festas, o pessoal, primeiro que eles moram lá, né? Então isso já facilita, se drogam muito e esse é um problema, acho que do mundo. Mas teve casos também de acusações de racismo, não só Harvard, mas como... Porque só tem um jeito de resolver, porque nem essa polarização que tem agora, da canhota com a direita. Isso não vai acabar, né? Isso não vai acabar porque você se protege com o grupo. Por exemplo, os caras da direita ficam junto, falando com os caras. E os políticos usam a gente. Já politizei, mora nem em choro. Não, o que acontece é o seguinte, por exemplo, o que acontece? Você fica protegido, você vai para aquele grupo que pensa mais ou menos igual a você. Fica na bolha. Aí você fica ali, esse grupo te protege. Reforço. Aí você fica reforçado. Só resolve isso se tiver um inimigo externo. Por exemplo, uma guerra. Se a gente resolve fazer uma guerra contra a Argentina, aí todo mundo vai porque é uma coisa de antropologia para vocês. A arte da guerra. A gente não consegue. E não vê outro como ser humano. Entendeu? Você não vê naquele momento ali a Geise como um ser humano, como um igual naquele momento. Você está com aquele grupo, com a boiada que você falou. Aí você vai atacar. Só na desgraça. E tem uma questão... Mas eu acho muito melhor como é que você saiu disso aí. Como é que você fez do limão a caipiroca. É. Porque o importante... É claro. É dar a volta no bagulho. É lógico. Não baixar a cabeça. É dar a volta no bagulho. E usar aquilo em seu benefício. Isso. Isso é aí que está a sabedoria. É aí que está. Cadê os manés da faculdade? E aí que os manés da faculdade e os ouvintes que não gostam, não sabem que ela está galgando degraus. A nossa Kim Kardashian. Sim. Quem quer Kim Kardashian do Brasil? Brasileiro. Peza ruda. Não é, porra. Eu gosto. Ela é muito inteligente. Uma miranda. E as pessoas falam, você é uma oportunista. Sim. Eu aproveitei todas as minhas oportunidades. Eu acredito que ninguém nasceu para viver na merda. Para ganhar um salário mínimo que nem eu ganhava. Eu tive uma condição de vida melhor para mim e para os meus pais. Não vou fazer. Ah, mas você está posando nua. Vamos falar. Eu quero que fale. Eu quero pagar minhas contas. Eu quero viver ali. Ter meu dinheirinho. Isso. Ser oportunista. Sou mesmo. Eu quero que falam.